A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São tantos filhos, sim, mas que coisa linda Todos são do bem e ninguém vai negar Agora em Brasil está o fogão alheia Morando de fubá é o que há de melhor Pois ela sempre vai ser com muito gosto Toda a família já vai festejar Minhozinha já vem vai coar o café Bem cedo ela tem de estar aqui de pé Minhozinha já vem vai coar o café Bem cedo ela tem de estar aqui de pé A história acabou Mas já não importa Seja como for é o amor Típico A CIDADE NO BRASIL Amém A CIDADE NO BRASIL Obrigado.